Te encontro fraco, isso é raro de acontecer Em meu abraço, quero te entregar o meu amor Se eu pudesse carregar a cruz no teu lugar Não tenho como resolver Só resta lhe dizer que Tudo vai ficar bem, vai ficar bem Tudo vai ficar bem, vai ficar bem Se a noite te apavora, sem demora o dia vem E nele tudo vai ficar bem Meu canto é pouco, frente ao tanto Que hoje te faz mal O meu abraço é o teu espaço Para descansar Deus em seus planos, um mistério Quem vai entender? Chora, põe pra fora E acalma o coração Tudo vai ficar bem, vai ficar bem Tudo vai ficar bem, vai ficar bem O medo te devora e a dor te faz refém Espera e tudo vai ficar bem Palavras falham, não ocupam tua solidão E o que eu disser não mudará O que te aconteceu, Deus em seus planos Só me pede para te abraçam, só me pede para te abraçar Chora, põe pra fora E acalma o coração E acalma o coração E a te esperar, segura a minha mão E creia Tudo vai ficar bem, vai ficar bem Tudo vai ficar bem, vai ficar bem O sol brilhar lá fora E brilhará em ti também Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem